Olá, começa agora mais uma educadora entrevista nesse bloco, nós vamos falar um pouquinho a respeito de Black Friday aqui na companhia do Eduardo Silveira, advogado, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia. Bom, as Black Fridays aí viraram moda, a gente tem aí cada vez mais uma febre do brasileiro, mas muitas vezes a gente compra gato por lebre nesse período. A Black Friday, ela veio para o Brasil, é uma prática muito comum nos Estados Unidos, mas quando ela chegou aqui, Luciano, a gente começou a fazer uma brincadeira que era tudo pela metade do dobro. Então, nos primeiros anos aí, os institutos, o Procon, por exemplo, são multar muitas lojas, o que elas faziam? Na véspera do Black Friday, elas aumentavam o preço e depois reduziam para chegar naquele mesmo preço, ou seja, não havia desconto. Isso, pelo Código de Defesa do Consumidor, é propaganda enganosa, pode ser considerado crime, inclusive, não é, Luciano? Então, a primeira coisa, as pessoas que realmente têm interesse em comprar no Black Friday, seria interessante se duas semanas antes elas começassem a pesquisar como estão as ofertas dessas lojas, printar a tela do computador para ver se no dia do Black Friday está tendo um desconto real ou se não houve essa maquiagem no preço. Isso é um fator importante. Perfeito. E todo mundo já está acostumado com a data, período específico. Então, é bom que eu já comece, olha, tenha interesse em tais produtos, deixa eu começar a fazer antes esse levantamento. E do ponto de vista legal também, jurídico, é muito importante que as pessoas pesquisem para ver se o site é um site que realmente, que é um site confiável, por exemplo, o Procon de São Paulo, ele tem uma lista de 500 sites que devem ser evitados. Se você tiver, por exemplo, uma coisa que você pode desconfiar, um site que só tenha um modelo de pagamento por boleto, por exemplo, não passa, quando tem cartão, Luciano, passa pelo controle da administradora de cartão, é importante dar uma olhada nisso. Então, tem vários lugares onde você pode ver se o site é idôneo ou não, se é um site que dá para você confiar ou não. Outra coisa muito importante, do ponto de vista jurídico, Luciano, que acho que seria interessante a gente assaltar, é, se eu compro uma coisa aqui em Batatais, pela internet, se der algum problema, eu posso reclamar no juizado especial aqui de Batatais, que seria o juizado de pequenas causas, para o nosso público entender. Se eu for fazer uma compra de um site internacional, por exemplo, eu preciso ver se ele tem representação no escritório do Brasil, Luciano, porque senão, para você tocar para frente um processo depois, você vai ter que citar esse pessoal lá no exterior. Então, são todos os detalhezinhos que a gente precisa estar tomando cuidado. E nós já tivemos muitas pessoas lesadas nesse princípio. O senhor coloca muito bem a questão dos boletos. Boleto não dá uma referência de garantia. Isso. Há dificuldade também de rastreamento, então, a gente tem visto muitos golpes por meio de boletos. Sim, tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, por exemplo, promoção por e-mail, que pede para o consumidor colocar lá o seu CPF, às vezes o número da conta, o número do cartão, às vezes pode ser golpe, né, Luciano? Principalmente oferta por e-mail. Toma muito cuidado antes de você passar seu dado. Verifique se trata-se de uma empresa realmente que você pode confiar. E hoje, os fraudadores chegaram num nível de sofisticação tão grande que, às vezes, eles conseguem fazer páginas falsas de empresas verdadeiras. Então, tem que tomar este cuidado também. Quando se fala na questão de segurança digital, que a gente falava um pouquinho no último bloco, cuidado também com senhas, com cartões, que isso pode ser fraudado aí. Hoje, a gente já tem ferramentas de compra com empresas intermediárias, o mercado pago, o Paypal, entre outros, que ajudam um pouco nessa segurança. É recomendável esses procedimentos? Sim, eu acho que tudo que você puder para você se cercar, eu acho que é importante. Principalmente a compra aí pela internet. Por exemplo, uma coisa que seria importante, qual é o prazo da entrega? Apareceu o prazo da entrega lá na tela, printa aquilo para você poder cobrar depois. Outra dica de segurança interessante na compra, procure ver se aparece logo a confirmação de pagamento, porque às vezes as empresas, o site fala assim, não, é até 48 horas para confirmar o pagamento. Ele confirma o pagamento um momento depois e fala, não, mas aí a promoção já acabou. Quer dizer, há uma série de armadilhas que podem acontecer e que você pode, você tem que estar atento a isso. Lembrando que quando você compra fora de um estabelecimento, se eu não for lá na loja, se eu comprar por telefone, pela internet, eu tenho até sete dias para me arrepender. E esses sete dias, isso não é troca, é arrependimento. O direito de arrependimento, ele está previsto em lei, eu não preciso indicar motivo nenhum, não é porque tem defeito, eu simplesmente tenho esse direito de arrepender. Quando a troca, quando é feito pela internet. Uma questão também, Luciano, que eu acho importante, é ficar muito atento, porque tem algumas lojas que aproveitam para no Black Friday, é desovar produto com defeito. A loja pode vender um produto com defeito, mas desde que tenha a informação muito clara, muito precisa, que este produto está com defeito, mas não pode ser um defeito que comprometa a utilização ou a finalidade, porque senão ela tem que trocar. Então, vamos supor, o teu notebook aí, tem um risco, por exemplo. Tem um amassadinho aqui no canto, eu posso comprar, mas a loja é obrigada a informar. Fala, olha, você está comprando um produto com defeito. Porém, se o defeito do produto for um produto que comprometa o uso, a finalidade, a loja tem que trocar imediatamente. Perfeito. No caso que nós falávamos aí, desses sete dias de arrependimento, o Antônio coloca isso. Qual é o procedimento? Eu devo reenviar antes desse prazo? Vale a data de postagem? Como é que funciona? Não, você tem que, a partir do momento que você recebe a mercadoria, o produto, você tem aí esses sete dias, você entra imediatamente em contato com a loja, com o site, e fala que você quer exercer o seu direito de arrependimento, faz ali a negociação, vê como é que vai ser a questão da devolução do teu dinheiro, para você poder devolver esse produto. Silvia colocando uma outra questão interessante. Atualmente, nós temos uma invasão de vendas de sites de outros países. Com as redes sociais, isso está muito forte. E ela fala dos riscos, já que são outras leis de outros países, a gente não tem suporte. Ou como é que funciona? Aplica a civilização brasileira, pelo nosso Código de Processo Civil, aplica a civilização brasileira. O cuidado que você tem que tomar, como eu disse, se você for fazer uma compra de um site internacional, você precisa ver se ele tem representação aqui no Brasil, se ele tem escritório aqui no Brasil. Porque se você entrar com uma ação na justiça, por exemplo, você vai ter que citá-lo lá no país dele, quer dizer, é complicado. Então, recomenda-se que você não faça compra internacional de empresas ou de sites que não têm representação no Brasil, porque isso pode dificultar. A não ser que seja um site realmente de tradição muito, que não vai dar problema, que você já viu que... Mas, no geral, tem que tomar muito cuidado com a compra internacional, sim. É importante que tenha representação aqui no Brasil, se der problema depois, para o Código de Processo. Nas compras internacionais, tem uma outra questão que tem que se observar também, que é a questão de impostos. Porque, às vezes, está lá um valor no site, a compra vem, cai na alfândega aí, e se adiciona um valor que está fora do combinado. Não, não pode. Tudo tem que estar muito claro no momento da compra. O direito básico do consumidor é o direito de informação. E outra coisa importante, Luciano, a oferta vincula o fornecedor. Se eu estou oferecendo um produto por determinado preço, é esse o preço que vai valer. Eu não posso ter surpresa posterior. Esse preço mais tanto, ou mais tanto, ou mais tanto. Você entendeu? Então, tem que estar muito bem, essas coisas têm que estar muito bem claras. Então, o consumidor tem o direito de reclamar. É por isso que, inclusive, as tarifas de entrega, você escolhe o tipo de procedimento de entrega. Exatamente. Tudo isso com valor específico tem que estar muito claro. É, exatamente. Mas eu acho que o que aconteceu muito, pelo menos a tendência, é que isso melhore e que a gente tenha uma Black Friday real, como existe nos Estados Unidos. A Black Friday, e a gente pode falar isso abertamente, virou até motivo de chacota. Em rede social, por exemplo, muito meme, muita piada. Até essa brincadeira que eu fiz, tudo pela metade do Dodo. O consumidor tem que estar muito atento se ele não está sendo lesado, se ele está tendo realmente uma promoção real, ou se não está havendo uma maquiagem de preço, porque ele tem o direito de reclamar. Tanto no PROCON, como nos institutos de defesa do consumidor. Em último caso, até procurar um advogado da sua confiança, dependendo do caso, para entrar no juizado. E, de fato, é sempre observar com clareza todas as regrinhas. É como em qualquer contrato, a letra miúda faz a diferença. E todas as informações relativas ao produto. Um caso, nós já falamos, mas eu vou repetir uma questão que dá muito problema, é a questão do prazo de entrega, por exemplo, porque na Black Friday vende-se muito. Então, tem que estar atento, porque se não respeitarem o prazo de entrega, você tem o direito de reclamar também. Certo? De não efetivar mais, ou de exigir o produto, ou então de pedir de volta o seu dinheiro. Perfeito. Porque é uma coisa que a gente vê, especialmente não na Black Friday, mas final de ano, próxima a festas, a Natal, etc. Que a pessoa faz, compra nas datas festivas, e o produto não chega a tempo. Exatamente. Outra coisa que a loja não pode fazer em portes nenhuma, você fecha a compra com ela, e depois ela vem e fala, infelizmente, eu não tenho mais aquele produto no estoque. Você tem o direito de fazer duas coisas, ou exigir que ela te entregue o produto, ou pedir o dinheiro de volta. Isso acontece muito também. De falar que não tem mais o produto, acabou no estoque. se você botou à venda, a loja é obrigada a ter esse produto à disposição. Tenta empurrar um similar. Exatamente. Você não é obrigado a aceitar. Dependendo da negociação, você pode até aceitar. Desde que, se esse similar for um produto de menor valor, você pediu o abatimento do preço, por exemplo, uma devolução da parte do preço, por exemplo. E tem essa questão também. A loja não tem mais o produto X. Ela é obrigada a te fornecer um similar de preço equivalente, ou até superior, sem prejuízo para o consumidor. Exatamente, sem prejuízo para o consumidor. A oferta sempre vincula a loja. A loja não pode botar uma coisa em oferta e depois falar, não, você fecha o negócio e fala, não, agora eu não tenho mais. Eu falo, não, ela vincula. E, principalmente, essa questão aí do preço. Essa questão da oferta, ela é tão importante, Luciano. Já tivemos casos na Black Friday, por exemplo, de algumas lojas alegarem que elas tinham colocado o produto em oferta, mas elas tinham errado. Não, olha, o desconto não era de 60%, era só de 20%. Nós erramos na hora de colocar isso. A pessoa entrou no juizado de fato e falou, não, você colocou com 60%, é 60%. A oferta vincula, entendeu? Então, para você ter ideia da importância disso. E é por isso que as empresas também do outro lado precisam tomar o cuidado disso, ter o pente fino de avaliar cada oferta, cada ação feita. Sim, sim, exatamente. Porque a responsabilidade dela é perante o consumidor, é total. Porque o consumidor é o hélio frágil da cadeia, né, Luciano? Então, evidentemente, o consumidor tem que agir de boa fé também, quer dizer, ele é o hélio mais fraco dessa cadeia. Então, são as lojas, são quem bota o... Até aqui tem a responsabilidade pela integridade desse produto, pela entrega desse produto. Então, essas lojas têm que ir para a cadeia também. A Andres aqui está falando a respeito dessa questão dos correios, da taxa de 15 reais sobre as compras da China ou de outros países, se isso tem procedimento legal para que seja feito. Não, até onde eu sei, sim. É um serviço que o correio está prestando, ele tem o direito de cobrar. Então, é uma questão que não dá para se recorrer, tentar outro... Outro procedimento de entrega, então. É, é um serviço prestado pelo correio, né? Perfeito. Quando se fala, a própria marca, o selo Black Friday, não é para todo mundo usar. Tem um procedimento aí. É, a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, ela tem concedido esse selo Black Friday legal para aquelas empresas que se comprometeram e provaram que elas seguem padrões éticos para essa iniciativa da Black Friday. Eu acho que é outra coisa legal da gente ver também se onde nós estamos negociando tem esse selo aí, né? Black Friday legal. Black Friday legal. É um selo concedido a sites aí que fazem essa questão de venda, né? É uma coisa que gera muita confusão também, Luciano, que é importante ressaltar, então. Quando você compra pela internet ou por telefone, você tem sete dias para se arrepender, independente de alegar qualquer coisa. Se você compra na loja, né? Você tem 30 dias para reclamar quando é bem não durável e 90 quando é bem durável. Uma geladeira, um fogão, por exemplo, que são bens duráveis, né? E quando você compra numa loja e o produto não tem defeito, a loja não é obrigada a trocar. Porque, assim, a gente não pode confundir o direito de arrependimento com a questão da troca, né? O direito de arrependimento, ele está ligado a essa compra pela internet. Eu acho legal a gente esclarecer isso, porque às vezes há essa... Agora, outra coisa também, né? Não existe isso de não trocar produto com defeito, né, Luciano? A responsabilidade é total da loja e há uma solidariedade aí entre a loja e o fabricante. Você pode reclamar tanto na loja ou do fabricante, dependendo da situação, você pode processar os dois, se for o caso, né? Acho que essa questão do produto com defeito aí é muito importante a gente estar atento a isso, né? Acho que esse é um drama. E a gente cai em duas questões aí, né? Uma que a gente falou que é da venda, de fato, do produto com defeito, que não tenha nenhuma dificuldade de uso do mesmo, né? Um riscadinho. Isso, isso. Mas que a loja já informa e já oferece um desconto sobre... Sim. E tem a questão da garantia, né? Nós vemos, e há a questão da Aline aqui, muitas lojas oferecendo venda de garantia estendida. Essa questão é interessante, não é? Olha, outra coisa, não existe possibilidade de uma loja falar assim, olha, como é Black Friday, não terá garantia. Isso é ilegal, tem que haver a garantia, tá certo? Isso aí é muito comum, isso aconteceu para trás, em alguns momentos aí, porque era o Black Friday, havia uma promoção, então nós não vamos da garantia. Tem que ter garantia, a garantia é obrigatória. A questão da garantia estendida, você tem a garantia que a lei exige, que a lei exige, o prazo de garantia que a lei exige, e às vezes algumas lojas oferecem uma garantia estendida, você paga um valor a mais, não há nada de ilegal nisso. Agora, o que precisa ficar claro nessa questão da garantia, é que não é porque é Black Friday que o produto não pode vender sem garantia, tem que ter garantia. E na questão, muitas vezes, a pessoa fica no jogo de empurra entre fabricante e loja. Olha, tem que levar no técnico, para reparos, e aí você fica nesse jogo de empurra mesmo. O Cláudio colocando aqui, qual o procedimento correto? E a loja, e direto ao representante técnico, como proceder? Não, muitas vezes, já aconteceu comigo, por exemplo, eu comprei uma televisão e ela deu um problema um tempo depois, mas estava dentro do prazo de garantia. E eu levei no técnico e houve o conserto. Houve o conserto. Se fosse um defeito que não teria jeito, ou a loja ou o fabricante iam ter que me dar outra televisão. E eu poderia escolher quem o processaria, caso eles não atendessem o meu pedido, porque quando a gente fala em processo, nós estamos falando quando já não resolveu, né? Mas eu poderia tanto processar a loja como o fabricante, por exemplo. Então, porque tem defeito, né, Luciano, que é aparente. Você já viu o defeito de imediato. Essa é outra coisa importante a gente ressaltar também. Quando a gente fala, você tem 30 dias para reclamar de bens não duráveis e 90, de não duráveis e 30, a gente está falando de vício aparente, que está muito evidente. Agora, tem aquela coisa mais complicada, Luciano, que é o vício oculto, né? Aquele vício que está oculto, que você não vê, você compra um note, por exemplo, e tem um vício oculto aí dentro, depois de um tempo só que ele vai aparecer. Aí o prazo para reclamar passa a contar a partir do momento que o defeito aparece, tá? Entendeu? Então, tem essa diferenciação do vício aparente e daquele vício que é oculto, tá certo? E tem a questão prática também, que a gente acaba vendo aí muito ligada a veículos, mas agora com as tecnologias também tem, que é o famoso recall. Se viu um defeito frequente em vários itens e aí se pede a substituição. Isso, exatamente. O recall, na verdade, tem sido uma medida preventiva das montadoras de automóveis, para evitar aí, porque se ficar comprovado que houve um acidente de trânsito, por exemplo, por causa de um defeito de fabricação do carro, e houver lesão, por exemplo, a pessoa se machucar ou mesmo tiver uma morte, o fabricante pode ficar irresponsabilizado por isso. Então, o recall é uma medida preventiva que ele já toma para poder também se precaver disso. Na questão do automóvel, você comprando o carro no automóvel, é evidente que a concessionária sempre é o teu ponto onde você vai reclamar. Você leva o carro na concessionária, ela pode até acionar o fabricante, não, estou acionando o fabricante, vamos ver se a gente troca isso aqui. Mas o consumidor, ele sempre é sempre uma, quem é o responsável? Quem vende e quem fabrica. O Luciano, isso precisa ficar muito claro. E tem uma questão prática aí também do recall, que as próprias seguradoras têm processado as empresas automobilísticas, elas não assumem a questão quando veem que tem um problema recorrente. Exatamente, porque a seguradora trabalha com risco, e evidentemente, se ela vê que tem um problema, muitas vezes elas teriam que arcar com esses custos, então ela já começa, muitas vezes, ela mesma a tomar essas atitudes que você falou. Quando se pensa aí, nessa série de cuidados durante as compras, a gente estava falando dessa questão, olha, sites confiáveis, checar aquela promoção, mas muitas vezes tem aquela coisa de ansiedade, muitas vezes parece um leilão, a última hora, o último momento, isso é de fato para fazer o indivíduo ser levado a erro. É, tem que tomar muito cuidado com isso. Os contadores da promoção, o tempo está acabando, a quantidade está acabando. Exatamente, tem que tomar muito cuidado com isso e não se deixar levar por isso, porque a partir do momento que você fecha a compra também, aí você já fechou a compra, você não, é meio, ah, eu comprei, mas se bem que isso, está dentro disso que nós falamos, porque todas as vezes que você comprar pela internet ou por telefone, você tem sete dias para se arrepender, independente de defeito ou não. Então, é isso que você falou, a gente tem que tentar conter a ansiedade, eu estava até vendo um economista falando, fugindo um pouco da área de direito, um economista falando, Flora, não se esqueça que é novembro, logo vem dezembro, logo vem janeiro, IPTU e IPVA, cuidado para não se endividar muito também na Black Friday, dar uma olhada, dar uma pesquisada. E uma dica interessante que o próprio IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, dá, para que você, por exemplo, eu entrei num site, tem um produto lá em promoção, uma geladeira lá em promoção, vá em outros sites, vá em outro, pesquisa mais, não é porque é o Black Friday que você precisa ter essa pressa, essa sociedade, porque às vezes pode ser que esse site está te oferecendo uma coisa que parece que está com preço bom, mas às vezes não é, então vai consultar outros sites, vai verificar. E tem uma coisa muito simples hoje, que é isso, você pega lá, copia e cola o modelo, a marca, o fabricante, põe no Google, vai te aparecer toda uma opção, e aí sim você vai ter um comparativo preciso. Lembrando sempre que quando a gente, evidentemente, hoje nós temos muitos mecanismos de defesa dos consumidores, o PROCON é um órgão que realmente funciona, o PROCON é um grande batalhador da luta, pelo direito dos consumidores no Brasil, você tem institutos de defesa dos consumidores, que também, para onde você pode encaminhar reclamações, que eles podem auxiliar, mas sempre lembrar que se a gente for, se a chegar ao ponto de ir por uma briga no poder judiciário, e aí normalmente a gente está falando do judiciário especial, que é a antiga pequenas causas, a gente sempre precisa de prova, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, compra pela internet, procedimento simples de printa a tela, confirmou o pagamento, printa, prazo de tela, printa, o preço que estava lá, estava lá a promoção, printa, entendeu? As condições da oferta, por exemplo, se você compra uma coisa e estava com defeito, e lá não falava que tinha esse defeito. Então a gente tem que estar sempre preocupado com prova, porque você mexer com a questão da justiça depende muito de prova. E tanto para sites quanto para aplicativos, porque agora estão surgindo muitos aplicativos exclusivos de cada loja. Isso. Também tem que ter esse cuidado. Você vê hoje muitos aplicativos de, por exemplo, de pacote turístico, de reserva em hotel, você tem que realmente se cercar e todos os passos das negociações você vai printar. Ou se você não conseguir printar a tela, se você conseguir imprimir isso, você tem que ir sempre guardando e se precavendo no caso de problema. Sempre. Nós falávamos aqui no intervalo a respeito de prazo de entrega. É, prazo de entrega, que nós já falamos antes, mas uma coisa interessante da gente ressaltar é que a responsabilidade pela entrega ela é sempre da loja. A loja não pode culpar o correio ou uma empresa privada de entrega. Falar, não, mas não foi culpa minha. A loja é sempre a responsável. Então, se houver uma não entrega ou uma entrega, um atraso, muito fora do combinado, a responsabilidade é da loja. Ela não pode culpar o correio. Entendeu? Então, o consumidor, nesse caso, ele tem sim o direito de cancelar, pedir o dinheiro de volta, caso a entrega não seja dentro do prazo previsto ou não ocorra a entrega. Nunca a responsabilidade vai ser da empresa que fez a entrega. É sempre da loja. Perfeito. E quando se pensa nessa questão, por isso que as empresas também têm que ter segurança nos serviços prestados a ela. A gente percebe a evolução de várias estruturas nesse sentido, de estar contando com serviço de entrega ou com centro de distribuições, etc., com mais qualidade. Com mais qualidade. E a partir do momento que a empresa coloca uma oferta, ela faz essa publicidade, ela está celebrando um contrato com o consumidor. Aí já é essa proposta, uma proposta que vincula. Então, ela tem que ter realmente muito cuidado no que ela vai propor, no que ela vai fazer e procurar seguir esse código de ética, de dar as informações precisas, as informações corretas sobre a qualidade do produto e sobre tudo isso. Vanessa, aqui, parabenizando pelas informações, agradecendo e colocando exatamente isso, que ela fez uma compra pela internet, o produto não chegou no prazo determinado, estabelecido, e ela requereu o dinheiro de volta sem o produto ainda ter chegado. Ainda teve um atraso maior. Se os dias o produto chegou, ela teve todo um transtorno para conseguir fazer a devolução e ter, de fato, o recurso novamente adquirido aí. O consumidor tem que estar sempre atento. Quando der problema, como no caso dela, evidentemente que o primeiro contato é com a própria loja. Se a loja não tiver a sensibilidade de resolver, você tem o PROCON, você tem esses órgãos todos, você vai ter o Juizado Civil Especial, que é o antigo Tribunal de Pequenas Causas, que funciona também, Luciano. Tem muita gente que fala que não funciona. Se você fazer uma reclamação, se precisar chegar ao ponto de você ir à justiça, o Juizado Civil Especial marca audiências de conciliação. Porque muitas vezes, essa questão do direito do consumidor, ele tem um problema que às vezes a pessoa, ah, mas é um valor tão baixo. Eu não vou reclamar. Eu acho que tem que reclamar. Porque às vezes você fala, ah, mas vai dar uma dor de cabeça, tão grande, sei lá, o valor não compensa. Eu acho que sempre compensa. Eu acho que é assim, que a gente, Tano, sempre atento, reclamando, buscando os nossos direitos. E o juiz que está lá é para isso mesmo. São para pequenas causas, por causa de pequeno valor. Eu acho que isso a gente vai conseguir criar uma cultura de responsabilidade nos lojistas. Então, porque muito fornecedor de produto conta com isso, viu, Luciano? Fala assim, ah, às vezes a pessoa acha que não compensa a briga. É um valor barato, vai reclamar, às vezes vai ter que contratar um advogado. Por exemplo, se a pessoa não tem dinheiro para pagar um advogado, você tem a defensoria pública, você tem os advogados conveniados pela UAB que presta esse tipo de serviço. Então, eu acho que é sempre importante a gente reclamar, assim. Como no caso que ela fez, mesmo quando o produto chegou, fala, não, mas eu não quero mais, quer dizer, está dentro do direito dela. Eu acho que isso é muito importante. E nós tivemos aqui casos icônicos de golpes mesmo, que as pessoas precisam ficar atentas, de pessoas que compravam aparelhos celulares que recebiam tijolos, enfim. Mas o que se vê hoje é que não existe impunidade. Tudo é rastreável, mas tem que se tomar cuidado de exatamente isso com os sites que estão fora do país. É, muito, muito cuidado. É, é, muito cuidado. Eu falei, a gente tem visto alguns casos, por exemplo, de clones de anúncios. Às vezes a pessoa anuncia uma coisa num site de venda, eles vão lá, clonam isso. Então, a gente tem que estar realmente, olha, é basicamente, né, é cuidado, muito cuidado. E, repito, o Procon de São Paulo, ele tem lá um link onde você vai ver 500 sites que têm que ser evitados. O consumidor.gov.br, você vai ter um monte de informações. O reclame aqui, por exemplo, é um negócio fantástico, né, que você tem que estar sempre vendo ali o que tem ali. Essa questão do selo Black Friday legal que nós falamos aqui, que é concedida pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, se você ver esse selo, a gente dá uma tranquilidade maior, né? Você fala, poxa, aqui eu estou lidando com o pessoal aqui que está cumprindo as regras, tem compromisso ético, né, e tentar evitar realmente porque a gente vive um momento de fraudes pela internet muito grande, né? Então, tem até a outra brincadeira que seria uma Black Fraude, né? O pessoal brinca, então, realmente, a gente, criando essa cultura, eu acho que a gente tem tudo para ter realmente a Black Friday como ela é nos Estados Unidos, né? É realmente um momento onde há uma oferta, quer dizer, uma coisa bacana de você adquirir produtos e não de você entrar numa fria, literalmente numa fria, né? E observar esse passo a passo, né? Segurança do site, onde eu estou comprando, ver o comentário dos outros consumidores, ver a classificação, né? Tem a estrelinha em vários sites que a gente coloca lá, tanto no produto quanto no vendedor. Se você faz uma compra e a confirmação de pagamento, você vê que a confirmação de pagamento não chega, você já tem que ficar desconfiado. Eu acho, repito, é printar ou imprimir quando aparecer na tela a confirmação do pagamento, o prazo de entrega, sabe? Todas essas coisas você tem que estar realmente bastante atento, né? Perfeito. Nós tivemos uma evolução muito grande, eu acho que o comércio eletrônico é algo que veio para ficar, né, Luciano? Mas é uma evolução tecnológica e mais, infelizmente, junto com essa evolução tecnológica, veio também uma evolução tecnológica de gente... O ambiente virtual, ele é que nem o ambiente real, né, Luciano? Os mesmos crimes estão lá, as mesmas maldades estão lá, né? Então, você tendo essa precaução, né? É isso aí que a gente tem que ter. É como dizem, o crime migra, ele aproveita oportunidades. Isso, ele migra, né? Mas é isso que eu estou falando, nós temos vários mecanismos que nos permitem fazer compras de forma absolutamente segura, né? Eu acho que o comércio eletrônico, ele evoluiu de uma maneira, e os mecanismos jurídicos, né, melhoraram muito, né, no sentido das regras processuais, porque quando surgiu, você não sabe, nossa, eu processo aonde, onde que eu vou entrar com esse processo, essas coisas foram se resolvendo, né? Acho que agora é só uma questão de você ter cuidado mesmo nas suas escolhas e na hora de fazer, tá? É isso aí. Eu quero agradecer imensamente a presença e as dicas aqui para a gente e deixar o espaço disponível para a gente. Obrigado, Luciano. Olha, para mim foi uma honra imensa estar aqui, brigadíssimo. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, nós vamos falar de um trabalho aí que reúne bombeiros de vários países de língua portuguesa. É logo após o intervalo. De volta com a Educadora Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos bombeiros unidos sem fronteiras na companhia aqui do Celso Júnior. Celso, obrigado pela participação. Boa tarde. Obrigado, Luciano. Mais uma vez, pelo convite da TV Educadora. Uma boa tarde a todos que nos acompanham. também com o Risse aqui. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Obrigado, Luciano. Obrigado mais uma vez pela TV Educadora abrindo as portas aí para passar toda a população e o nosso trabalho totalmente voluntário. Bom, vamos explicar um pouquinho o que são os bombeiros unidos sem fronteiras. A Organização Bombeiros Unidos Sem Fronteiras existe desde 2005 no Brasil. Ela é uma organização para resposta a grandes desastres e catástrofes em qualquer lugar do mundo e trabalhamos sob o protocolo ZONO. Como que a organização chegou até Batatais? Os bombeiros civis de Batatais existem já há quase quatro anos e devido aos trabalhos voluntários nós participamos de um intercâmbio de bombeiros voluntários no sul de Minas onde nós conhecemos o subcomandante geral de operações da BUSF e fez o convite para nós estarmos ingressando na organização. Ingressamos, primeiramente foi eu e o Anderson depois veio o restante da equipe de Batatais hoje quase todo o efetivo dos bombeiros civis de Batatais fazem parte da organização. O nosso trabalho diário não muda muito da nossa rotina continuamos prestando nossos trabalhos voluntários diariamente para o nosso município porém estamos em treinamentos constantes para respostas a qualquer lugar do mundo a caso sejamos convocados. a ONU faz essa convocação para a organização a organização reúne seus voluntários e aí nós embarcamos para cumprir esse tipo de missão seja ela enchente, terremoto, deslizamento de terra qualquer coisa que envolva um grande catástrofe um desastre natural que seja esse é o trabalho da organização Bombeiros Unidos Sem Fronteiras. Quando se pensa nessa questão o que muda na rotina de treinamento de visão do trabalho tradicional que você já executa? Muda um pouco dos protocolos que a gente trabalha diariamente na rua o bombeiro, tanto militar quanto civil, quanto socorristas a equipe de SAMU nós trabalhamos com vítimas diárias de acidente clínicos e trauma que a gente fala a gente atende os sinistros rotineiros ali um acidente de trânsito, uma pessoa que passa mal algumas coisas desse tipo quando se fala de uma organização a nível de ONU como é a BUSF que trabalha sobre em cima de grandes desastres como eu falei são desastres com mil, duas mil, três mil vítimas então nós trabalhamos em cima do que? de vidas as vezes os trabalhos demoram aí de 10, 12, 15 dias as vezes em terrenos acidentados e as vezes a busca você encontra várias pessoas em óbito a qual elas vão aguardar a retirada do corpo por uma equipe especializada a nossa função são procurar pessoas que ainda estejam com vida então por que? pela escassez de material nós não vamos ter mil, duas mil ambulâncias mais de dois, três mil médicos para atender todo esse tipo de pessoal então a nossa função é resgatar as pessoas que ainda estão com vidas em um cenário de grande desastre ou seja, quando a equipe de salvamento é menor do que o número de vítimas é ao contrário do nosso trabalho do dia a dia na rua perfeito quando se pensa também dessa estrutura que une outros países que tem essa ação é a pergunta da Clara aí existe a possibilidade de desempenhar a função em outros países no momento estratégico? sim o Brasil coordena os nove países de língua portuguesa a força tarefa a qual eu coordeno ela responde aos nove países de língua portuguesa porém pode ser convocado a qualquer lugar do mundo a BUSP cumpriu as missões recentemente México, Chile, Angola então qualquer país que houver necessidade de convocação para apoio no Chile, por exemplo foram grandes incêndios onde reuniram mais de nove mil bombeiros em busca infelizmente alguns acabaram perdendo a vida nesse sinistro mas qualquer lugar do mundo que haja necessidade de apoio através da convocação da ONU nós podemos atender qualquer país que estiver precisando do apoio perfeito e de fato tem essa questão humanitária acima de tudo de ter essa rede e a gente percebe isso como teve alguns casos no próprio Haiti e em outras ações que se precisou de voluntariado humano para dar vazão àquela necessidade da população naquele momento específico não, exatamente nós trabalhamos e estamos sempre em treinamento pronto para atender esses pedidos essa convocação aí para para a gente estar indo ajudar e normalmente são países com menos estrutura você vê lá os Estados Unidos está passando por um grande incêndio devastando mas eles têm uma estrutura e eles mesmos são capazes de estar suprindo as necessidades deles se bem que está bem difícil o celular para ser controlado mas eles têm um efetivo muito grande equipamento e tudo isso já Chile países até o nosso Brasil mesmo agora recentemente esteve agora no Rio de Janeiro um desastre em Mariana quando houve o deslizamento lá o rompimento da barragem tivemos a equipe nossa lá e tanto que tem um rapaz um bombeiro civil que ficou responsável pela logística até hoje está trabalhando na defesa civil lá em Mariana para a reestruturação então justamente são nesses países e onde há necessidade mesmo escassez de mão de obra então Haiti vamos supor Angola quando o nosso comandante ficou lá reestruturando por mais de quatro anos fazendo toda a reestruturação da parte de saúde depois guerra civil ficou desestruturada e ficou o pessoal lá e precisou da nossa ajuda então a gente fica preparado nós estamos preparados para qualquer momento está deixando os nossos lares e está indo para esses países dar esse suporte Celso você falava aqui que a nossa base vai ser uma sede isso a cidade de Batatais foi escolhida como sede do quartel da Força Tarefa para Emergências a Força Tarefa para Emergências ela é uma subdivisão da BUSF no Brasil aonde fica somente o pessoal que vai atender as missões internacionais hoje eu coordeno a Força Tarefa dentro dos nove países de língua portuguesa fui assumir essa coordenação agora recentemente em junho desse ano a Força Tarefa ela é subdividida em oito divisões tem divisão de saúde capelania humanitária temos os K9 que são os cães de busca temos monitoramento por drone divisão de radiocomunicação temos a divisão de logística temos a divisão de saúde e temos a divisão do meio ambiente que é o grupamento grama o grupamento de resposta ao meio ambiente essas equipes elas vão se reunir nesse quartel de Força Tarefa que vai ser criado aqui em Batatais em paralelo ao trabalho dos bombeiros civis Batatais tem a associação de bombeiros civis que vai trabalhar em prol do município fazendo os atendimentos de rua trabalhando em parceria em conjunto com a equipe de SAMU para fazer os atendimentos da nossa população o quartel de Força Tarefa ele vai ser um quartel estruturado com equipamentos e recursos para as equipes da Força Tarefa de todo o Brasil quando for chamado para uma missão internacional nós vamos nos reunir em Batatais nos equipar e sair para cumprir essa missão a BUSF tem uma parceria com as Forças Armadas então a gente pode se deslocar em parceria com o Exército a Marinha ou a Aeronáutica eles vêm até Batatais vão nos buscar para cumprir essa missão seja lá onde for perfeito vamos falar um pouquinho agora das patentes dos cargos que cada um de vocês assumiram começar pelo Celso eu iniciei na BUSF há dois anos atrás eu era comandante municipal de operações então a gente trabalhava em parceria com a defesa civil só dentro do município de Batatais posterior eu fui promovido a delegado estadual da região 12 do estado que é hoje a patente onde o RIS se assumiu no meu lugar e quando o RIS se assumiu eu acabei assumindo a força tarefa como patente de delegado regional coordenador dos nove países de língua portuguesa eu hoje eu entrei na BUSF como auxiliar do Celso há alguns anos como ele era delegado estadual estadual da R12 que o estado são divididos por regiões hoje eu assumi o comando também em junho junto com o Celso onde hoje eu coordeno e administro toda a operação os membros da operação de 38 cidades do nosso estado aqui então são divididos por regiões hoje eu estou coordenando sou delegado estadual e coordeno 38 cidades aqui da região onde a gente dá treinamento busca explica passa as informações o que é a BUSF e faz a captação de novos membros novos voluntários como o Celso falou não são só bombeiros civis tem toda uma parte de logística drone cachorros então são várias divisões que a gente tenta buscar novos voluntários e principalmente estar sempre treinando para que eles estejam aptos para quando ser chamado estivermos aptos e é interessante porque também é uma ação muito mais de expectativa tem que ficar preparado o tempo inteiro treinamento o tempo inteiro porque nunca se sabe quando vai ser acionado exatamente como eu falei não muda nada na nossa rotina porém a gente tem que estar preparado 24 horas a qualquer momento como o Rissi usou como exemplo os incêndios que estão tendo nos Estados Unidos os Estados Unidos tem uma estrutura para suportar aquilo porém se eles precisarem de apuros e a BUSF ela é uma organização civil porém militarizada o comando geral nosso ele é um capitão da reserva do exército ela é uma organização militarizada trabalhamos em conjunto com as forças armadas como você perguntou sobre as patentes então você começa como agente operacional tem agente especialista oficial de segunda primeira classe oficial intermediário subdelegado municipal delegado estadual para depois você chegar a um delegado regional e nesse meio tempo todas as pessoas podem compor a organização não precisa ser exclusivamente bombeiros fica até aqui o nosso convite a população de Batatais para quem tem esse espírito de voluntariado esse espírito humanitário que queira fazer parte da organização vou dar um exemplo a organização por exemplo num desastre com desmoronamento de edifícios por exemplo nós precisamos de operadores de máquinas pesadas nem eu nem o RIS nem um de nós bombeiros somos especialistas em operar máquinas pesadas guindaches retroescavadeiras pás carregadeiras isso daí nós não temos essa especialização e porém uma pessoa desse tipo ela é muito importante para nós nas buscas então o pessoal da divisão de saúde técnicos em enfermagem enfermeiros médicos a BUSF ela comporta todo esse tipo de pessoal pessoal que gosta da parte de tecnologia que queira compor a parte de radiocomunicação então a BUSF ela é uma organização muito grande ela abrange muitas pessoas desde um cozinheiro por exemplo uma cozinheira que queira fazer parte da organização porque quando a gente está cumprindo uma missão a gente precisa se alimentar a gente precisa de motoristas para levar nossos equipamentos então a organização não é exclusivamente só para bombeiros ela é uma organização comparada com as forças armadas ela tem vaga para todos nós falamos o exemplo dos cachorros já que nós temos os cães de busca os veterinários são muito importantes para cuidar desses cães então a organização comporta todo tipo de pessoa que queira ser um voluntário que queira cumprir uma missão humanitária seja ela no país ou em qualquer lugar do mundo vamos falar um pouquinho da rotina das ações dos bombeiros muitas vezes a gente fala só da questão da hora do incidente mas a gente sabe que os bombeiros trabalham muito mais na parte preventiva em si e tem que valorizar também essa questão da ação preventiva exatamente o Celso como coordenador da Força Tarefa ele elabora e toma conta de vários treinamentos e esses treinamentos hoje vão ser focalizados agora como a base vindo para Batatais os treinamentos vão ser mais fortificados para a região de Batatais na região nossa aqui Ribeirão Preto Franca Sertãozinho Batatais e onde fazemos vários treinamentos até onde você fez uma pergunta logo a mais é mais expectativa é claro que assim a gente gostaria de estar atendendo mas é muito triste vamos ser chamados somente quando tiver algum desastre mas a gente tem que estar preparado então a nossa rotina não muda a nossa vida mas apenas assim os treinamentos nossos são um pouco mais intensificados acabamos de passar um agora por o chama-breque que é salvamento em estruturas colapsadas que são desabamentos de prédios que podem vir a ruir ainda então nesses salvamentos passamos por quatro dias consecutivos temos treinamentos agora que testam também nossas habilidades mentais mesmo porque são estruturas são locais que a gente fica muito abalado então somos colocados em altos riscos mesmo assim tensão psicológica intensa e somos passados por esses testes até mesmo paraquedismo vamos passar agora o próximo curso que a gente está fazendo até paraquedismo porque nós temos que estar preparados até para uma possível não ter como chegar no local até para uma possível descida por paraquedas então assim estamos sempre preparados igual a frase do exército que fala muito podemos passar cem anos sem ser chamados mas não podemos ficar um minuto sem estar preparados então essa é a nossa rotina é mais de preparação e igual você falou também é de prevenção então damos as nossas palestras de prevenção em escolas palestras de prevenção a incêndios a pequenos focos de incêndios para que isso não se transforme em uma grande proporção para que nós não precisamos ser acionados então a prevenção é a base de tudo aí para que não chegue a uma grande tragédia ao grande desafio perfeito o telespectador aqui dizendo que no Zaira Pupim há hidrantes mas não mangueiras e problemas também com os extintores o que fazer para adequar o local e quando se pensa em condomínio assim isso é responsabilidade de quem? dos moradores da empresa que fabricou qual é o procedimento? é, esse é um problema que a gente encontra não só no Zaira Pupim em vários outros locais aí da nossa cidade o problema é o que? as pessoas hoje infelizmente não veem aquilo como um material de prevenção principalmente as pessoas veem aquilo como algo que você possa brincar pessoas que moram na rua veem aquilo como algo que você possa vender sendo que aquilo tem um valor baixo de venda a gente vê muito pessoas usando hidrantes para lavar comércios e outras coisas mais sendo que a função dele não é isso no caso dos condomínios se for um condomínio fechado onde tem síndicos e tudo fica por responsabilidade dos moradores se for de uma empresa terceirizada ela tem que manter existe as revisões que tem que ser feitas mensalmente semestralmente anualmente depende do material dos extintores por exemplo uma vez por ano tem que ser feita as recargas porém se ele sofreu algum dano rompimento de lá criou perder pressão ele tem que ser recarregado imediatamente e os hidrantes é a mesma coisa as mangueiras se ela não for utilizada a cada seis meses nós desenrolamos ela enchemos ela de água verificamos se não tem vazamento enrolamos ela ao contrário para que ela não crie vínculos para que ela não crie dobras e cause alguns cortes então mas isso fica teria que ter alguém responsável por isso tá a prevenção hoje através de um estatuto de uma estatística da defesa civil a cada um real investido em prevenção você economiza dez na hora da ação então a prevenção hoje ela é ela é muito mais viável do que você não investir nela então infelizmente as pessoas ainda não tem essa noção que um extintor de incêndio não é um brinquedo uma mangueira de incêndio não é para lavar quintal porém quando você vai utilizar quando você tem que trabalhar o bombeiro vai entrar em ação foi o que aconteceu na boate Kiss por exemplo foram utilizar o extintor e o extintor estava vazio foi onde se perderam mais de duzentas vidas lá no sul aquela vez então infelizmente isso cabe um pouco da consciência da população também que aquilo é um equipamento de proteção para a própria população para o próprio cidadão que ali reside tá não é para brinquedo não é para venda não é para nada disso supondo usando o exemplo do Zaire Poupim que a telespectadora passou agora quantas famílias moram ali supondo que um apartamento pegue fogo e aí até a gente chegar no apoio com os veículos equipamentos necessários quem está próximo que tem uma noção de combate a incêndio ali que tem o curso de um brigadista por exemplo ele já poderia dar o primeiro combate o primeiro atendimento com o próprio extintor ou as mangueiras porém se tiver danificado nem nós depois que chegarmos no local não tem o que fazer e a população ter essa essa observação que ela é responsável que ela faz parte dos cuidados e dessa manutenção é o grande complicador do Brasil a gente vê vários condomínios várias estruturas de prédio que as pessoas não tomam iniciativa em checar em ver se está tudo ok e fazer essa manutenção exatamente igual o Celso o comandante Celso falou a prevenção hoje é muito mais barato e isso vai poder público vai vamos supor teve o caso agora do museu também perdemos grande parte da nossa história brasileira que assim se tivesse usado de recursos para prevenir não teria gastado tanto que vai estar gastando agora para restaurar lá também os hidrantes faltou água tiveram que buscar água de uma represa perto para estar combatendo extinguindo só extinguindo só o fogo porque já já tinha tomado quase parte totalmente dele mas isso em todas vamos supor hoje não é mais lei usar um extintor dentro do carro porém eu particularmente eu tenho um extintor dentro do meu carro porque eu sei que possa ter prevenido até mesmo na sua residência é interessante vamos supor qual que é o local da residência mais propício a estar começando um princípio de incêndio a cozinha eu particularmente tenho um extintor na cozinha então isso se fosse mais comunicado mas é porque o brasileiro infelizmente é só na lei então quando tinha a lei que é obrigatória no carro tinha aquele pensamento assim agora eu tenho que colocar não por causa da prevenção do incêndio não porque é perigoso mas sim porque é lei eu vou tomar multa tirou agora quase nenhum carro vem já não vem nem de fábrica mas não vem extintores mais você tem que colocar e adaptar até muitas vezes no seu carro o extintor isso é uma pena então mas temos que ficar atentos não só ao poder público tivemos aí sabemos aí de várias escolas não só em batatais mas em muitos lugares a gente não vê que tem essa constante adequação constante vistoria dos equipamentos e na hora que vem acaba saindo mais caro e de fato quando a gente observa essa questão de pensar a rotina e pensar os cuidados de rotina de prevenção é onde o brasileiro ainda mais peca eu já vim aqui várias vezes também trabalho em outra área de dependência química então assim toda a parte que você fala de prevenção prevenção da saúde nós estamos aí no mês de novembro passamos aí também a prevenção de suicídio eu ouvi uma excelente entrevista aqui falando sobre a prevenção do suicídio não adianta a gente depois chegar depois então assim depois do caso ocorrido então assim a prevenção eu acho que é a base de tudo não só como princípio de incêndio mas na sua saúde uma prevenção em todas as áreas da sua vida e isso é conscientização isso é de cultura e é isso que vocês mais fazem aqui por isso que a gente sempre agradece a TV Educadora Aberta para estar levando essas informações para casa que a prevenção pode não só sair mais barato pegou fogo na casa mas não pode custar vidas e essas vidas podem ser não tem como voltar para trás o Álvaro perguntando aí como participar como se é necessário o curso qual o período do curso para fazer para se tornar bombeiro hoje para se tornar um bombeiro civil nós temos o curso de 240 horas temos uma escola em Ribeirão Preto e uma em Franca porém nós temos aulas em Batatais tanto eu quanto o Anderson somos instrutores credenciados pelo corpo de bombeiro militar do estado de São Paulo e a escola também é credenciada temos uma turma agora temos 10 novos bombeiros se formando agora em dezembro em Batatais provavelmente no ano que vem teremos uma nova turma isso para você ser um bombeiro civil como eu falei para quem quer entrar para a organização BUSF e quiser ser um bombeiro você tem que ter a formação porém você pode entrar para a BUSF em outras áreas supondo o cara ele tem uma especialização em radiocomunicação como eu falei ou então ele é um adestrador de cães ou pessoal da área de saúde pessoal que tem drones todas as pessoas não precisam ser bombeiros isso para você entrar para a BUSF direto no site da organização busf.org você consegue entrar lá direto no cadastro preencher sua ficha envia seus documentos sendo aprovada a BUSF passa por uma investigação da sua vida se você realmente é capacitado naquilo que você alegou e ali a partir daquele momento você entra dentro da organização eles vão te direcionar aonde? você é de Batatais? então você vai responder a subdelegacia de Batatais que hoje é comandada pelo Sidney o Sidney comanda o município de Batatais a região 12 é comandada pelo RICE você tem alguma especialidade você vai ser membro da força tarefa vai responder a mim então qualquer pessoa que queira entrar para a BUSF diretamente pelo site você consegue o cadastro porém vocês podem entrar em contato com a gente que a gente também dá as dicas auxilia e queria aproveitar Luciano para dar aqui em primeira mão também para a população de Batatais uma excelente notícia que eu fiquei sabendo ontem no final da tarde então agora já estou falando aqui eu nem o RICE não sabe ainda a partir do ano que vem nós vamos ter trabalhos com bombeiros mirins em Batatais da mesma forma que o grupo escoteiro trabalha com crianças a BUSF vai iniciar um projeto de bombeiro mirim na nossa cidade então quem tem vontade de colocar seus filhos no caminho do bem vamos dizer assim porque não quer dizer que ele seja um bombeiro no futuro mas que ele saia uma pessoa de bem que ele saia uma pessoa formada que ele siga a área de saúde seja um médico seja um advogado seja um professor que seja uma criança instruída porque hoje o mundo está muito difícil viver no mundo é muito mais fácil hoje do que correr atrás das coisas então a partir do ano que vem quem tiver interesse em estar colocando seus filhos aí num grupamento de bombeiros mirins nós vamos estar iniciando esse projeto em Batatais em 2019 para quem quiser mais informações a respeito do trabalho sobre os cursos específicos como é que pode proceder existe local para contato todas as noites até agora no meio de dezembro as aulas de bombeiro civil estão sendo no recinto da festa do leite ali na salinha que a Jumil cedeu aí para nós estarmos utilizando como sala de aula então das dezenove às vinte e duas horas estamos ali à noite todos os dias no recinto da festa do leite vou deixar meu telefone particular também para quem quiser entrar em contato tirar dúvidas depois o Risse também passa o dele às vezes a gente está em alguma missão alguma reunião a gente não pode atender o meu é 99383 9998 tá podem entrar em contato podem me chamar no whatsapp tirar dúvidas tanto sobre os bombeiros civis quanto sobre a GUSF quanto o grupamento de bombeiros mirins do ano que vem tá meu celular está à disposição é 99383 9998 e o Risse passar o dele também exatamente é muito bem lembrado né o dos bombeiros mirins foi uma falha minha eu fui escolhido aí também para estar na frente desse de estar organizando e estar comandando aí a organização e a preparação desses meninos aí e cabe muito qual que a gente estava falando numa pergunta anterior da prevenção né uma criança em casa ela pode muito bem estar prevenindo muito e ajudando muito na sua família e caminhando para o bem então pode procurar também o Celso esteve falando aí também nas redes sociais né o meu telefone é 99187 5540 mas também podemos ser encontrados aí nas redes sociais aí todas elas né também tem o Sidney o Anderson né o Sidney é o comandante daqui de Batatais que coordena toda a cidade mas estamos todos à disposição mesmo até mesmo o nosso telefone particular aí podem nos chamar que vocês vão ser bem instruídos e estamos direcionando vocês para o local correto maravilha Celso eu quero agradecer a participação sempre com a gente deixar o programa à disposição e parabenizar pelo trabalho realizado obrigado Luciano obrigado TV Educadora mais uma vez pela oportunidade de compartilhar essa alegria com a população de Batatais desse reconhecimento internacional que nós bombeiros civis conseguimos é um trabalho duro de quase quatro anos voluntários e prestando serviço à população porém não é um reconhecimento qualquer a gente tem um reconhecimento internacional principalmente de uma organização a nível da ONU para nós é uma honra e a gente deve isso também ao apoio da população então a gente está sempre à disposição da população no que for necessário podem estar nos procurando que a gente vai estar sempre pronto a atender na medida do possível isso obrigado pela presença e sempre aqui pela distribuição das informações aqui no programa legal obrigado Luciano pelo convite obrigado a TV Educadora para estar abrindo novamente as portas para nós estar levando essa mensagem de prevenção de ajuda humanitária e totalmente voluntária muito obrigado mesmo obrigado a todos bom programa de hoje vai ficando por aqui nós lembramos que 18h30 tem cidade na TV ficamos agora na companhia da TV Brasil e voltamos na quarta como sempre logo após fique sabendo com mais um Educadora Entrevista a TV Brasil